Vocês querem mesmo que eu faça uma tier list de Resident Evil, é isso mesmo? Aí depois vocês vão ficar buzinando a minha orelha, entendeu? Mas eu vou fazer porque eu sou dessas. Tá, vamos lá então, né gente? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos lá. Tier list então de Resident Evil, é isso mesmo? Não, o que eu fiz? Eu vou apertar alguma coisa errada aqui. Tá. Esse tier tem o Village? Eu cliquei no primeiro que tinha ali, tinha... Aqui, ó, o Village, tá aqui o Village, ó. Aqui. A mulher vai fazer o tier list? Nunca fui triste. Nossa, vocês vão pistolar muito comigo, puta merda. Puta merda, vamos lá. Uh. Até tomar um gole de café antes, né? Vamos lá então. Eu vou começar pelo... Não dá pra colocar mais uma categoria, porque tipo assim, eu queria que tivesse a categoria assim... Que merda, sabe? Mas eu não... Porque, por exemplo, ó, esses três aqui, ó, eu ia colocar no que merda, tá vendo? Gente, isso aqui, eu não coloco nem no D, juro pra vocês. Mas eu sou obrigada, né? Então vamos lá, vamos colocar então, ó... Reverse, Resistance... E eu só tô colocando eles no D, porque não tem uma categoria abaixo, tá? Só por isso. Ok. Beleza. Vamos colocar agora umas coisas que eu gosto. Então assim, lá no S, lá no S, eu vou colocar Resident Evil 1. Eu vou colocar o Remake. Eu vou colocar o Resident Evil 2 Clássico. E vou colocar... O Code Verônica. Ô, tô generosa com o ranking S, hein? Todo mundo sabe que esses são os meus favoritos, né? O Benete falou assim, que comece a guerra e o caos. Ah, dá pra adicionar categoria se eu clicar na engrenagem? Então eu quero mais uma. Adicione uma abaixo. Que vai ser essa aqui, E. De erradíssima por existir. Que vai ser essa aqui, E. Jogos que estão errados em existir, entendeu? Vou ter que colocar no cinza aqui, ó. No cinzinha. Tá. Então esse aqui vai vir tudo pra cá. Tá. Então, olha. Eu vou até fazer o seguinte, ó. O Code Verônica, ele vai vir pra cá. Tá? Ele vai vir pra cá. Porque pra mim, são só esses aqui, gente. Desculpa. Desculpa, mundo. Tá? Desculpa, mundo. E junto com o Code Verônica, eu vou colocar o Revelations 2. Aqui. Vocês sabem que eu amo, né? Revelations 2. Tá. Vamos lá. Gente, eu sou muito indecisa com essas coisas, tá? Então, talvez eu coloque e eu mude depois, tá? Ó, o Gaiden e o Deren, eu já vou colocar no D. O Gaiden, apesar dele ser um 8-bits, a historinha dele é mó da hora. Ele não é canônico, mas ele é da hora, tá? Não é porque... Mas, cara, o que esperar também de um bagulho de 8-bits, sabe? Tipo, mano... A Letty falou que o Resistance merecia muito estar no S. Desculpa, Letty, mas... Desculpa. Não, assim, ó, eu tô até em dúvida se o Remake... Não, o Remake ele vai ficar no S. O Remake vai ficar no S. Porque, assim, aqui a gente tem duas categorias intermediárias, né? Então, é tipo assim, é o PÉSIMO, o RUIM, o MÉDIO pra RUIM, o MÉDIO pra BOM, o BOM e o PERFEITO. Né? Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. O que mais que eu vou colocar aqui? Ó, no ranking... Gente, sério, eu acho que o ranking A vai ficar só esses, eu juro por Deus. Ah, não, o ranking A também vai o 3. Vai o 3. E vai... Eu tenho muitos problemas com esse jogo, com a parte de história. Mas eu acho que eu vou colocar ele no A também, gente. Porque o gameplay dele é bem bom, né? Tá, vamos lá. Resident Evil 6... Eu tô muito na dúvida. Eu vou colocar aqui, depois vamos ver se eu mudo. Vamos pensar. Vai pela ordem cronológica, disse o Benete. Será? Vocês vão me matar, né? Se eu colocar o 0 e o 6 na mesma categoria. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir o code Verônica pro S, tá? E eu vou colocar o 7 aqui, pronto. Tá. Deixa eu pensar aqui. Ah, Mercenaries 3D vai ficar aqui no E também, entendeu? Porque é cagado, né, gente? Cara, não serve pra nada, tá? Tá lá. Deixa ele lá. Nossa, você ficou muito foda comigo, né? Já o Honey falou que o 0 e o 6 são eternos amantes. Se merecem. Não, mas é porque esse aqui, ó. Essa categoria E é do tipo assim... Eu não me importo, sabe? Tipo, E de eu não me importo, sabe? Tá, vamos lá então, ó. Ó, então o S pra mim é isso aqui, ó. Resident Evil 1 e seu remake. O 2 original, code Verônica. Categoria A. Revelations 2, Resident Evil 3 clássico, Resident Evil 2 remake, Resident Evil 7. Porque eles são muito bons. Eu vou até... Eu vou até tentar... Eu vou até colocar por ordem de lançamento pra ficar buritinho, tá, gente? Ó, pronto. Pronto. Pronto, ó. Buritinho, tá vendo? Aqui também. Aqui já tá na ordem. Aqui eu vou colocar na ordem também. Mercenaries lá na frente. Essa categoria do E é o eu não me importo, entendeu? O Benet falou que... Não, o Red falou que categoria D de deu ruim. Tá, esses aqui pra mim são intocáveis, tá, galera? Desculpa, mas eles são intocáveis, assim. São intocáveis, tá? Esse aqui é o meu top 3. Só que o 1 e o remake, eles se dividem no mesmo pódio, tá? Porque os dois são ótimos, né? Reverse na ordem de lançamento. Podia até jogar fora essa bosta, tá? Beleza, vamos lá. Vamos continuar olhando aqui, gente. Lembrando que vocês precisam concordar, tá, gente? Vocês precisam concordar com a minha opinião, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem, viu? Relaxa. Respira, né? É o meu tier list aqui. Por isso que eu não gosto de fazer essas coisas. O Resident Evil 4 vai vir no B. Revelations vai no B também. Acho que o Village vai no B. Tô em dúvida entre o B e o C, o Village, viu? Já vou colocar o Survivor aqui no C. Eu vou colocar o Resident Evil 0 aqui no B também. É igual ao do 0. Ele não é compreendido, coitado. Ó, o Outbreak, eu vou colocar no C. E os Chronicles também, eu vou colocar no C. O 5 e o 6, eu realmente tô muito em dúvida, gente, de onde eu coloco. De verdade, assim. Eu acho que o 5 eu vou colocar no B. E o 6 eu vou colocar no C. Talvez eu crie uma categoria pra eles também. Eu acho que eu vou criar uma categoria a mais também. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pô, caceta de agulha. Aí, aqui eu vou colocar o 5. E os Chronicles. Eu gosto dos Chronicles. Ah, eu tô em dúvida, gente. Deixa eu renomear aqui. S, A, B, C. C mais. C menos, né? C mais e C menos. Pronto. C mais e C menos. C menos. C. Resident 1, 0 acima do 5. Não aceito. Problema seu, Vessy Black. Faça a sua tier list, então. Saco. Com o Vessy Black eu tenho a sua liberdade, tá, gente? O Roberto falou que é o C de cu. De legal. E o C de cagado. Problema seu. Que horror. Vessy Black, você sabe que eu te amo, né? Tá. Vamos lá. Eu tô muito em dúvida, gente. Olha, o Survivor eu vou subir ele. Eu vou colocar ele aqui. O 5 aqui. O 0 eu vou colocar ele aqui. Tá tudo em ordem de lançamento, tá? Tinha que ter o M pra... Meteu essa? Ai, meu Deus. Cara, depois que eu... Ó. Vamos lá. Vamos falar sobre cada categoria. Depois eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou comentar. Eu gosto do 0, apesar de eu achar que ele tem vários problemas, né? Eu gosto do 4 também, mas... Não é um dos meus favoritos. Todo mundo sabe disso. Ó, ele tá até no meu top 10 aqui, porra. Revelations, eu prefiro 2. Então, por isso que eu tô colocando. E o... Cara, o Village... Eu acho que eu vou tirar o Village daqui. Acho que eu vou colocar ele aqui. E vou colocar o 5 aqui. E aí, o lançamento é aqui. Pronto. Cara, o Survivor, ele tá injustiçado aqui, mas tá bom. Eu acho que ele tá na linha aqui. O Village, eu tenho muitos problemas com ele, gente. Porque ele me parece mais um spin-off. A continuação da história do Ethan, do que a história de Resident Evil. Sabe? Mas ele é um bom jogo. Só acho que ele perdeu oportunidades, assim, né? Beleza. Aí, aqui, os dois Outbreaks, porque eu não tenho muita intimidade com os Outbreaks, tá? Por isso que eu... Por isso que eu tô colocando... Que eu tô colocando eles ali, tá, gente? Não tô falando da... Da qualidade deles, assim. O gameplay é ruinzinho, né? Então... E sempre foi, tá? Sempre foi ruinzinho, desde a época do... E o 6, né? Assim... Tem uns problemas dele, mas de história ele é... Cara, pelo menos a parte de construção de história e dos cenários dos personagens é muito bem construída, assim. Uma coisa que o 2 Remake falhou miseravelmente, por exemplo, entendeu? É... Aí o Deren e o Gaiden... O Gaiden, porque ele não é canônico. E ele é um 8-bits. Não dá pra esperar muito, mas ele é superior aos... Aos de baixo. De eu, não me importo, né? E o Deren, que eu não gosto do Deren. Vou ser muito honesta com vocês. Eu não gosto do Deren. Eu acho que eu vou criar uma categoria só pro Deren, aquelas, né? Peraí. Adicionar... Abaixo. Gente, isso aqui vai ter 300, né? D-. Depois a gente resolve, tá? Pronto. Galera querendo me matar agora. Ai, eu adoro. A categoria Deren. Ai, tá bom. Desculpa, gente. Aí, eu vou colocar o Operation Raccoon City aqui. E o Resident Evil 3 aqui. Eu tô pensando ainda, eu sou muito indecisa, tá, cara? Eu devo ter alguma coisa de Libriana, que eu sou muito indecisa, gente. Calma aí, deixa eu pensar. O treta pro resto do ano, eu crio uma categoria pro 3 Remake. Ah, o 3 Remake, ele tá num lugar bom. Fuleiragem. Ah, de Sondri. Ai, ai, ai. Ó, então aqui são os intocáveis, os perfeitinhos nenéns, tá? Resident Evil 1 Clássico e o seu Remake. Resident Evil 2 e Code Verônica. Meu top 3 tá aqui, ó. Intocado. Eu acho que nunca vai mudar, gente, esse top 3. Esse top 3, ele nunca vai mudar. Nunca. Never. Entendeu? Cria um B- pra colocar o 5. Vamos dar uma reajeitada nisso aqui, gente, então? Então, ó. Não me importa. Não, mentira. Não, não pode. Tem que colocar ele aqui. Junto com o Gaiden. Operation Raccoon City. Resident Evil 3. Aí o Survivor aqui. Vai vir pra cá. Esse vai vir pra cá. Esse vai vir pra cá. Eu acho melhor até a gente ir afunilando isso aqui, sabia? Ó, pronto. Opa, não tá na ordem. Pronto, agora tá. Agora tá. Ai, ai, ai. E aí, melhorou? Survivor 2 não tem aqui, gente. Não achei, então não tem ele no jogo aqui, então. Roberto falou que o Village tá muito no lucro. Tá mesmo, cara? Oi, Deká. Obrigada pela raid. Sejam bem-vindos. A gente tá fazendo a minha tier list do Resident Evil. E aí, é uma coisa que o pessoal me pede muito. Já tá dando treta aqui no chat. Por isso que eu não faço essas coisas. Onde ficaria o Survivor 2? Eu acho que não dê menos. Cara, assim, eu tô com muita dó de colocar o 3 aqui, sabia? Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Acho que eu vou colocar ele aí. Que dó. Gente, e sigam o Deká, tá bom? O Wendell falou que o Deká queria Lego Resident Evil. Ah, eu também queria. Seria legal. Seria legal. Eu acho que seria legal. Bem-vindos, gente. Por favor, sigam o canal. E sigam o Deká também, tá, gente? Vamos lá retribuir, tá? Gente, então... Eu acho que é assim, cara. Ó. Eu acho que é assim. Porque, ó, vamos lá. Isso aqui é o meu intocado, né? O ranking S é o meu intocado. Então, assim. Eu acho que nunca vai mudar, gente. Nunca vai mudar. Sou saudosista. Sim. Eu já tenho o meu top 3. 3,5, na verdade. Porque o remake vem junto. Eu vou deixar até juntinho. Pra não ser por ordem de lançamento. Pra saber que aqui é o meu top 3. Mas que os dois dividem o pódio, tá? Aí, aqui. A gente tem o meu top 5. Que é o 3 e o Revelations 2. Tá? E aí, a gente tem o Resident Evil 7. Que deu uma revitalizada, né? E o Resident Evil 2 Remake. Que, pra mim, tem o melhor gameplay. De todos, assim. Gente, o melhor gameplay do Resident Evil 2. Ele ainda é melhor do que o gameplay do Resident Evil 3. Por causa do uso dos itens defensivos. Que me lembra muito o remake do 1. Tá? O uso da faca. Né? Da... Do item defensivo, né, gente? Aí, aqui no B. A gente tem o Resident Evil 0. Que ainda tá na antiga fórmula. O 4. Que revitalizou mais... Gente, eu não sei. Eu acho que eu vou trocar o... Não sei se eu coloco o 4 pra cima. Porque, assim, eu não... Não, tá bom o 4 aqui. Eu vou colocar o... Eu vou deixar o 4 aqui, gente. É que ele é gostoso, né? De jogar, né, gente? Pronto. Mas aí, então, ó. Vamos diminuir as categorias aqui. Essa C+, não vai mais existir, então. Vou deletar. Pronto. Então, já que é assim, sim. Não é? Se o 4, ele tá aqui... Eu coloco assim, ó. O 4 seria meu top 6, vai. Eu acho. E é o Resident Evil 2. E o 7 por causa do gameplay. Que eu amo o gameplay do 2. O 7, ele só perde no gameplay por ser em primeira pessoa pra mim. Então, assim... Ó, já demos uma filtrada aqui, hein? Filtrada boa. Entendeu? Aí, aqui no B, né? O 0 tem a mesma fórmula, como eu tava dizendo. Revelations 1. Eu gosto muito dele, mas eu acho ele meio... Tem hora que ele... Eu acho ele meio longo, assim, tipo... Ele me cansa um pouco. Mas eu gosto muito. E o 5, que é muito bom também. E eu acho que o Village vai ficar aqui. Tá? Eu acho que o Outbreak eu vou subir pra cá, gente. Ó, eu vou deixar eles aqui, ó. Os Outbreaks, tá? Mas... Eu já vou avisando que eu não tenho muita familiaridade, não. Com os Outbreaks, tá? Não tenho muito carinho por eles. Porque eu joguei eles pouco, né? Aí era PS2, como eu disse pra vocês. Eu tava trabalhando, estudando. Daí eu fiquei meio... Meio off, assim, sabe? Em compensação, eu gosto muito do Survivor. Eu gosto bastante do Survivor. É... Apesar dele ter ficado bem datado, né? Mas eu gosto dele. Eu gosto da historinha dele. Ele foi o primeiro spin-off. Então... Eu curto, assim, sabe? E os Chronicles, cara? Eu gosto muito da proposta dos Chronicles, sabia? Eu acho eles muito ousados, assim. Muito ousados, de verdade. Inclusive, eu vou subir o Operation Raccoon City pela ousade e alegria dele. Vou colocar ele aqui. Porque depois que eu rejoguei ele em copy, eu achei que eu ia xingar o jogo inteiro e no fim ele é muito legal, assim. Até as coisas de história dele, sabia? Eu achei que eu ia xingar mais, assim. Que era pra ser uma live de zoeira no fim e a gente tava enaltecendo ele e elogiando. Tá? É... E o 6, né, que... Ele é uma bagunça, né, cara? Ele é uma bagunça. E o 3 Remake, que... Olha o 3. O 3, gente, ele tá lá no A, o 3 original. O 3 Remake tá no D. O 3 Remake tá no D, cara. Eu vou até renomear esse aqui pra F. De... Foda-se. Não me importo. E esse aqui no E. Meu Deus do céu, que tristeza, né? Esse aqui eu vou até colocar na... Azulzinho. Azulzinho. Pronto. É, meu povo, F de feio. É... O Michael falou que o Village no B foi bondosa. Não, eu não acho que ele tá junto com o 3 e com o 6, não. O Village, ele é bom, mas o 7 é bem superior, né? Esses aqui eu não me importo, né? E o Gaiden, assim, não tenho que esperar muito, porque primeiro que ele não é canônico e segundo que ele é um 8 bits. O Deren, eu acho ele ruimzinho. O Gaiden, ele teria que tomar... Ó, eu vou até ser generosa com o Deren, hein? Pronto. Vou deixar o Gaiden sozinho aqui, porque tipo... E, de E daí. E daí. Entendeu? O João falou, acho que o Deren tem que ir pro F. Eu colocaria no F. Entendeu? Mas eu sei que vocês vão problematizar. Deixa ele ali, isolado no... Deixa ele ali no D. E o Gaiden no E. Tá, gente? De eu, E daí. Nem é que, não. E esses que eu não me importo, gente. E esses que eu não me importo. E aí, o que acharam da minha tier list? O que acharam da minha tier list? Vamos mudar os nomes? Vamos colocar os títulos aqui? Perfeitos. Ótimos. Não, já sei. Mais que de mais. Esse aqui, mais que de menos. Mais que de menos. Eu ainda sou indecisa. Eu ainda vou mudar isso aqui, tá? O nome das categorias. Esse aqui eu vou colocar... Bão. B de Bão. Esse aqui de... É ok. Mais que de menos. Nem é canon. Nem é canon. E... F de... Foda-se. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Esse Mercenaries 3D, eu vou colocar ele aqui. Pronto. Pronto. Aí, gente. Gostaram? Ai, eu quero mudar esses nomes. Ó, já tô em dúvida. Perfeitos. Excelentes. Fecha, caceta. Bons. Médios. Interessantes, porque tem os Chronicles aqui. Aqui, cara, essa categoria, ela é Ousadia e Alegria, cara. Ó, tem Multiplayer Coop, que é, tipo, muito à frente do seu tempo. Os Chronicles e o primeiro spin-off em primeira pessoa. Esse aqui é Ousadia e Alegria. Essa categoria aqui, ó. Ousadia e Alegria. Ousadia e Alegria, entre aspas. Pronto. Aqui é uma citação, né? Médios. Mé. Mé. Cara, é muito triste o 6 estar aqui no mé. Não, foda-se, é muito agressivo, né? Não me importo. Pronto. Né? A gente tem que aprender a ser mais... O Magno falou que é menos que mé. Beren está sendo injustiçado. Gente, ó, eu nem coloquei ele no nome em porto, porque ele é canônico, infelizmente. Essa é a minha tier list, gente. Eu vou salvar a minha tier list. Vou fazer download. Salvar. Ah, já salvou. Já salvou? Deixa eu ver. Essa é a minha tier list, gente. Coloca as cores do Fine para o Danger. Boa. Ó, salvei aqui a minha tier list. Tá, vamos mudar as cores, então. Aqui, então, é Fine. Fine. Fine mais fraco. Fine amarelo. Fine para o Calchon. Cálchon. E esse aqui eu vou colocar no rosinha. Pronto, ó. Que é uma categoria à parte. Vou até colocar assim, ó. Pronto. Nem aqui é, não. Pronto, aí, ó. Não, mas aí as pessoas vão achar que eu gosto menos. Aqui, tá bom. Bota preto que morreu. É verdade, né? Esse aqui, então, eu vou colocar assim. E esse aqui eu vou colocar um cinza. Pronto, ó. Não me importo. You are dead. Não me importo. Caguei. Aí. Essa é a minha tier list, gente. Essa é a minha tier list. Eu coloquei cinza em vez de colocar o preto, porque eu acho que a fonte não ia funcionar, gente. Daí eu coloquei assim, tá? O Ali perguntou se vai ter o E-Tech do Code Verônica. Vamos fazer amanhã, então. Sete horas aqui na Twitch. Que tal? Roxo de Poison. Pode ser? Porque tá envenenando a franquia. Olha, nossa. Diozinha. Você tá envenenando a franquia. Porra, gente, olha a filosofia por trás da tier list aqui. Caraca, véi. Deixa eu até deletar as outras aqui, que eu vou salvar essa aqui. Nossa, cara. É isso. É isso, gente. Melhor tier list. Não sei se é a melhor, não. Mas é a minha, gente. É a minha. É a minha tier list. É assim que eu vejo a franquia. É pessoal, tá, gente? É totalmente pessoal isso aqui.